Olá, o Fundo Plural desta semana destaca o corte de verbas do governo federal para as instituições de ensino e especialmente como a Universidade Federal de Uberlândia está lidando com esta escassez de recursos. Será que os trabalhos de pesquisas ficam comprometidos? Tem muito atraso no pagamento de fornecedores? Obras em andamento foram impactadas? E a situação do Hospital de Clínicas, que é referência para mais de 3 milhões de pessoas? Há risco de suspensão de serviços? Quem responde a estas e outras questões é José Francisco Ribeiro, pró-reitor de Planejamento e Administração. Então nós vamos fazer o restaurante universitário, tá certo? E vamos fazer a obra em partes. É o que temos de grande iniciando. E pequenas reformas, um pouco na Ezeba, na Educação Física, na Biblioteca, mas não são obras de obras novas, são mais obras de manutenção. O bate-papo é muito esclarecedor e você não pode perder. Programe-se. O Fundo Plural vai ao ar na quarta-feira, às 10 da noite, aqui pela TV Universitária. É claro que eu conto com a sua audiência. Até lá.